Então é um time que normalmente a galera não tem um alto prazo de validade junto, pra ser bem sincero, tá? Tentei ter metido aqui num programa, ah, não gostou do que eu falei? Prova o contrário, e fica um ano junto. Acho muito difícil Feliz Henrique Boltz jogar um ano junto. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan a visit. I'm gonna stay there, till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on, till I get it all. And we all got dreams. We all want things, but what you gon' do for, how you gon' move for, what you gon' be, and I'll never look. É muito difícil, muito difícil. Shell também, jogador habilidosíssimo, tá? Mas às vezes, velho, é o rolê da soma das partes, né, Apocão, que a gente já conversou antes. Num eventual mundo, Boltz, Vini e Jota ficando, e aí a gente adiciona Henrique e Phelps. Mas eu gosto muito, velho. Eu só não sei se vai encaixar legal. Então, assim, gosto bastante dessa line-up. Agora, quem é e quem não é? Vamos lá. Pra quem não sabe, o Immortals, né, que foi o vice do Major, oficialmente o Capitão era o Boltz. Era um time que, né, até onde eu sei, muita gente, era um time que jogava um CSI mais conversado, muitas pads solta, né, então a galera puxava bastante jogo e tal. Mas, oficialmente, o Capitão era o Boltz. Vini, parece que é um cara também que vê, porra, tem, ele gosta de dar, né, uma estudada no jogo, e ele parecia estar meio que um rolê de minifar, né, ali, durante o Imperial, né? É, exato, exato. Aí você coloca Jota, um cara também que tem experiência como Capitão, né? NBR, por aí vai, tem essa veia de líder nele. Você coloca o Henrique e Phelps, dois jogadores muito experientes, que já deram uma volta em tudo que dá pra dar uma volta aí. eventual Boltz, Vini, Jota, Henrique e Phelps, caso o encaixe, é forte, Apocão, não é pouco não, é muito forte. É isso, é o pensamento que falou tudo, velho. Tem, né, meio que eu vou só usar um CTRL-C em outras palavras, talvez dizer que se você esperar o melhor desses jogadores, meu amigo, cara, é um time que vai incomodar. Já mostrou isso várias vezes, né? Já mostrou isso várias vezes. Então, se você esperar o melhor desses jogadores, vai que vai. Assim, existe o questionamento, tá? E é um questionamento que tem que ser colocado de o futuro Imperial, pós o CSGO. Só que aí seria no meio do ano. Aí a gente entra nesse questionamento de novo. Porque, sim, até a própria LG, né, a gente acabou, eu lembro que quando a gente era da INTZ, a gente acabou ganhando da LG, que era Phelps, Henrique, Bolts, a galera ali já tava feito meio que quase que uma ex-Immortals sem o KNG, que o KNG tava na INTZ. Assim, velho, na Immortals deu bastante tempo, mas também não tanto. É um time que normalmente a galera não tem um alto prazo de validade junto, pra ser bem sincero, tá? Tem que ter metido aqui no programa, ah, não gostou do que eu falei? Prova o contrário e fica um ano junto. Acho muito difícil Phelps, Henrique e Bolts jogarem um ano junto. Pronto, falei. Mas eu não acho difícil eles jogarem seis meses. E não acho difícil eles jogarem bem seis meses. Então é isso que eu tô esperando. Quem sabe jogando bem seis meses, o Zaki e o Vini não dê um jeito deles jogarem mais seis. Essa água ferve, né, maestro? É. Ó, considerações, tá? Porque agora a gente entra nessa zona aqui, porque a gente já tá meio que no rolê Imperial Fúria, né? Que é a trade principal aí. Quem falou que eu taxei esse negócio de seis meses? Desculpa, vocês foram mula. Eu tô falando o inverso. A Imperial se viu num momento que ela não tinha muito o que fazer. E nisso ela monta um time que de verdade, cara, dependendo de como entra essa sinergia desses caras, esse time pode... vai jogar o mesmo campeonato. Esse time pode ir até melhor que a Fúria, cara. Então é meio que uma tacada de seis meses que pode dar muito certo e ainda com uma ney. Caso dê merda. Caso dê errado, exato, velho. Ou pra contratar ainda mais, caso dê bom. Apocão, a gente vai começar.